Música Vamos conversar com um casal aqui que tem 50 anos de casado, vamos fazer 51 anos de casado Ela com 74 anos de vida, ele com 72, 50 anos juntos e aqui no baile da terceira idade toda sexta-feira Nós já esperamos, nós contamos as noites, nós contamos pelo dedo, mais duas noites dormir, mais três, até que chega o dia Até que chega o dia do baile É, duas horas nós já estamos prontos, daí nós vem Música Lourdes, o que você acha do baile da sexta-feira? Eu adoro, a sexta-feira eu estou pronta sempre para estar aqui dançando, eu adoro dançar A minha vida é dançar, adoro, gosto muito Ainda mais o Valdir, o Valdir, a gente adora ele, né? Vamos conversar com a dona Glacy e o senhor Astor, eles que são casados há mais de 40 anos E frequentadores aqui do baile da sexta-feira O que significa o baile da sexta-feira para a senhora? A gente gosta, porque o único divertimento que tem para a nossa idade é esse aqui, né? Então a gente está muito feliz, agradece muito a primeira-dama por isso, né? E a gente adora as músicas do Valdir, né? E reencontra os amigos, né? Que durante a semana a gente não encontra, nem encontra aqui E o senhor aproveita para dançar e está fazendo uma ginástica, namorar um pouquinho mais? É, isso aí, a gente se diverte muito aí, viu? É muito bom aí Vamos conversar agora com o seu Clávio e a dona Maria Eles que também são frequentadores do baile da sexta-feira Casados há mais de 42 anos 42 anos, já completando 43 E o senhor vem aqui se divertir e participar? Toda a vida, diverti e gosto muito Dona Maria, a senhora vem aqui, dança bastante, gosta do baile? Tempo todo Tem música, nós estamos dançando Eu gostaria de convidar todos os idosos que estão aqui Para a gente cantar um parabéns Uma pessoa muito especial Que essa semana esteve de aniversário Que é o Valdir Vamos cantar um parabéns para o Valdir Parabéns para você Que é essa marca querida Que é essa felicidade Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Quero bebetir Veldir Um abraço, tchau Tchau Tchau